Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a este canal, mais uma vez por aqui. E neste vídeo de hoje, eu quero bater na tecla. E a coisa mais importante para mim é a gente colocar o teu coração no lugar certo para a gente conseguir educar os nossos filhos. E a tecla é a seguinte, como anda, onde anda o teu propósito? No vídeo anterior, a gente falou um pouco disso, mas hoje eu queria que você me respondesse aqui embaixo. Qual é o seu propósito na hora que um filho teu está fazendo birra? Então, utilizar isso para que você tenha obediência imediata, esse é o teu propósito. O teu propósito é fazer seu filho parar de chorar. E aí, por mais que você queira usar dessa situação como oportunidade, você acaba não conseguindo, porque fazê-lo parar de chorar é mais importante. Se é mais importante fazê-lo parar de chorar, o que a gente faz? A nossa tendência é ou fazer o que essa criança quer ou pará-lo na força. E aí o nosso propósito vai ser atingido, parar o choro. Mas o que é que essa criança aprende quando o teu propósito é parar o choro? Que o choro, ou ela consegue o que ela quer, ou o choro vai ser resultante de uma estratégia de força, castigo, grito, tapa e ameaça. E ela vai começar a ter medo. E vai começar a evitar mostrar para você os erros. ou ainda pode dobrar a oferta, ir para o embate, puxar o cabo de guerra e dizer que não se importa e pagar para ver. Vai depender muito do temperamento da criança. Então, nesse vídeo de hoje, o começo de toda história é onde está o teu propósito. E o teu propósito vai denunciar o que tem no seu coração. Você ainda está caminhando para ser amado, considerado, ser bem visto como paz. Ainda é sobre você? Então, nesse propósito, a gente vai estar, na verdade, lidando com o choro. É como se a gente precisasse tirar essa cortina de fumaça, que é o chinique, o choro, a birra, a desobediência, para olhar além. E olhar além significa que nós vamos usar dessa situação que está acontecendo para um propósito muito maior do que parar o choro, ter obediência imediata. Nós vamos desenvolver valores através da experiência. É aí que entra a aplicação de consequência do ou você e a saída, a importante saída da nossa descarga de raiva. Se a gente não entende isso, eu posso te dar todos os recursos. Eu posso te dar todas as ferramentas de educação, mas você ainda estará com o objetivo errado, o propósito errado e fazendo do lugar errado. E isso que eu tenho batido na tecla, a live de segunda foi sobre isso, o vídeo de quarta foi sobre isso, o vídeo de sexta está sendo sobre isso. E, às vezes, eu tenho a impressão, por mais que eu busque ser muito clara no que eu estou dizendo, às vezes eu tenho a impressão que ainda é difícil entender o que eu estou dizendo. Ainda é difícil pensar que existe outra possibilidade. Eu estou até dentro da câmera já, né? Que existe outra possibilidade para que ganhemos obediência no tempo à frente que vai ser construída e vai ter a obediência como consequência e não como o que você está brigando para ter. A consequência das nossas novas relações com os nossos filhos será obediência. Será a nossa voz muito forte. Mas, para isso, a gente precisa agir em nome deste bem maior. Corrigir os nossos filhos, permitir desconforto, aplicar a consequência, o ou você, fazê-los pensar para que eles percebam que a consequência que eles experimentam foram eles que se colocaram lá. E, deste lugar, tudo isso sendo feito sem descarga de raiva. Esse é o nosso caminho. E aí eu vou dizer para você, lidar com os nossos filhos é a última etapa. A primeira e mais difícil etapa de todas é lidar com o nosso próprio coração. E é aí que eu te convido para vir fazer parte das mentorias que estão disponíveis. Te espero. Será um prazer botar essa lupa gigante no seu coração, que será o começo do caminho. Eficiente para a gente desenvolver recursos, responsabilidade, autonomia, respeito, consciência, consistência, coerência. Sua noção de consequência, tudo isso será desenvolvido aí na tua casa. Precisamos de você na direção correta. O vídeo foi esse. Agradeço muito a Deus do meu coração. A gente se vê na próxima. Fica com Deus. Tchau. 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 Obrigado.